E o Piauí vai receber em 2024 investimentos federais no valor de R$ 986 milhões. Parte desses investimentos serão liberados por meio da Caixa Econômica Federal e o restante será transferido diretamente pelos ministérios. O contrato foi assinado hoje no Palácio de Karnak. Mais recursos federais para o Piauí. O governador Rafael Fonteles assinou um contrato com a Caixa Econômica Federal para garantir a liberação de repasses ao Estado. A assinatura teve a presença do superintendente da Caixa Econômica Federal no Piauí, do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Welton Dias, dentre outras autoridades que participaram da solenidade. Todos os territórios estão beneficiados. São 68 municípios que vão ter algum tipo de iniciativa e essas iniciativas vão estar distribuídas em 18 secretarias diferentes. Ou seja, 18 secretarias vão receber parte desses 640 milhões que a gente está anunciando hoje aqui diretamente com a Caixa. E algumas delas também conseguiram recursos não só com a Caixa, através da Caixa, melhor dizendo, mas também com outros órgãos que fazem atuação direta junto com a secretaria. Os recursos totais somam os 986 milhões e serão destinados em 8 áreas, como infraestrutura, meio ambiente e águas, desenvolvimento econômico, desenvolvimento rural, saúde, segurança, desenvolvimento social e educação. Quando a gente soma seis anos do governo anterior e compara com o ano de 2023, só em um ano o presidente Lula liberou e está sendo aplicado mais investimentos do que em seis anos para trás. Lá atrás usava o prestígio para quê? Aqui agora tem um time, uma bancada, um governo que usa o seu prestígio. É assim o senador Marcelo Castro quando está lá na condição de presidente ou relator da comissão de orçamento. É assim a minha situação como ministro, governador, cada parlamentar, usar o prestígio em favor daquilo que interessa ao povo. Isso é a essência. Esse dinheiro aqui circulando na economia é dinheiro que também ajuda a gerar emprego, a ampliar a renda. Estamos falando de estrada, de sistema de água, aqui de saúde, unidades e equipamentos. Estamos falando de melhoria urbana. São coisas concretas que mudam a vida das pessoas. O Piauí é o primeiro do país em captação de recursos federais em 2023, ficando à frente do estado de São Paulo com R$ 1,9 milhão em recursos para o estado. O governador Rafael Fonteles destacou os esforços do senador Marcelo Castro, relator do orçamento de toda a bancada federal. Nós queremos bater recorde esse ano em relação ao ano passado. É bom se lembrar que o presidente Lula herdou um orçamento que foi ajustado pela PEC da transição, que o ministro Hélio e o senador Marcelo ajudaram bastante nessa construção. Foi o que possibilitou que o país não parasse, pelo contrário, crescesse muito mais do que as expectativas. O cenário macroeconômico é favorável, juros mais baixos, inflação controlada, crescimento maior do que a expectativa, dólar estabilizado, bolsa batendo recorde, cenário macroeconômico favorável e um presidente Lula que sabe a importância do investimento público. Então, esperamos mais investimentos nesse ano no estado do Piauí e assim sucessivamente nos demais anos do governo do presidente Lula.